Olá queridos amigos, hoje é mais um dia de se comemorar a vida e a Unimed Vale dos Sinos hoje nos mostra que é possível sim viver com muita alegria e comemorar a vida mesmo quando se tem algumas adversidades aí como uma doença muitas vezes grave, mas que a gente tem que lutar contra essa doença e que tem muitas pessoas que podem nos auxiliar nesta caminhada. A doutora Demar Traim que está conosco vai nos falar um pouquinho sobre a festa que está acontecendo hoje aqui que comemora juntamente com os pacientes da Oncologia Unimed mais um dia de vida, mais uma conquista. Muitos que já venceram a doença, já venceram o câncer hoje estão aqui, inclusive é uma paciente aí que já encomendou bebê depois disso, né, muito feliz. Então doutora Demar, fala um pouquinho pra gente desta comemoração hoje aqui e por que, né, desta festa da Oncologia da Unimed. Bem, é um prazer estar aqui com um convívio com essas pessoas como tu bem colocaste. A nova vida não é como a gente gostaria que fosse. Ah, então é como a gente conversa, toda rosa tem seus espinhos e nem por isso nós deixamos de admirar a rosa. Mas esse é o oitavo ano que se reúnem as enfermeiras, que é uma equipe belíssima, porque elas trabalham com o que o ser humano tem de melhor, que são as emoções. E consegue, através do carinho e afeto, tornar esses momentos aqui, momentos inesquecíveis pra quem participa. Tomar um medicamento, qualquer um de nós toma, refutar um medicamento ou falar mal da doença, é um caminho, às vezes, fácil. O mais difícil é a gente encarar de frente e saber pavimentar isso. E se a gente tiver pessoas do lado que nos ajudam, essa tarefa é mais fácil. Porque não é só a pessoa que adoece, adoece todo o entorno, adoece a família. E isso causa momentos de muita aflição. E quando a gente ainda cria coisas, começa a criar o medo, e o ser humano tem medo do desconhecido. Então, este momento também serve pra gente encarar a dor de frente. Porque sem a dor, nós não criamos. Nós não criamos num momento de felicidade. O ser humano não cria quando ele está feliz. Quando ele está feliz, ele aproveita o momento. Mas quando a gente passa por privações, por crises, aí nós precisamos nos tornar criativos pra superar mais um degrau. Isso que eu acho que é bonito de viver. Desenvolver o amor, os relacionamentos, resgatar aquelas coisinhas que estavam talvez mal resolvidas no nosso coração. Desenvolver a nossa fé, buscar o nosso Criador, buscar o apoio com o seu médico, com o seu amigo, com a equipe da enfermagem. Com todos aqueles que possam estar trazendo um alento, um conforto, uma esperança. E ajudando nessa guerra contra a doença. Porque hoje nós vemos aí pessoas de cabecinha raspada, outras com perucas, outras com lenços. E outras já bem cabeludas aí, porque já venceram a doença. Comemorando e trazendo um exemplo de fé, de luta, de coragem. E olha, acho maravilhoso o trabalho que a Unimed do Sinos realiza. E esta festa mostra que isso tudo é muito importante. Não só o tratamento em si, como tu bem disseste aí. Onde, graças a Deus, hoje nós temos inúmeros recursos. E também a Unimed proporciona ações de prevenção que são importantíssimas. Não é à toa que essa festa, acho que ocorre no Outubro Rosa. Onde existe uma grande campanha de prevenção, especialmente do câncer de mama. Mas, né, de todos os outros cânceres que também a gente pode estar prevenindo, né. Buscando, através dos muitos especialistas aí, fazer os seus check-ups. Desenvolver hábitos de vida saudáveis, não é? Que a Unimed está sempre aqui para nos dar o maior apoio. Bem, isso é, tem toda a razão. Se fazia antes o evento, te recordas, no mês de dezembro. E agora com a questão do Outubro Rosa, novembro, se dedica mais ao homem. Questão da próstata. Mas achamos que ficou melhor assim. Na semana passada, terça-noite, através de um grupo de... Nós temos dois colegas mastologistas. Foi dado o lançamento de um outro programa que se chama Vida Rosa. Especificamente para aquelas pacientes com câncer de mama. Então são atividades que foi... Porque exatamente como foi colocado lá pela doutora Gabriela, são... às vezes tem que dar notícias tristes. E como trabalhar essas notícias tristes. Assim como nós temos dois colegas, doutor Manfi e doutor Vichel, que nos ajudam a acessar em toda a parte científica. Tem essa equipe que operacionaliza isso. Mas a forma de a gente transmitir isso é que torna diferente. Por isso que... O dar e receber, o melhorar a vida do próximo, esse eu acho que é o grande sentido da vida da gente. Eu acho maravilhoso, né? Eu creio que muitas vezes se passa por dificuldades na vida justamente para se ter a oportunidade de resgatar coisas que estavam lá no fundo escondidas. E que bom que a gente pode trazê-las de volta. Coisas muito importantes na nossa existência. E a doença muitas vezes é o caminho torto, mas que vai pela linha reta, como dizia antigamente. E nós temos aí o Outubro Rosa, onde temos a festa da Oncologia da Unimed Vale dos Sinos. Depois em novembro, o Novembro Azul, da campanha da prevenção também do câncer de próstata. E em dezembro a gente tem a caminhada da Primavera, que também fala mais uma vez de prevenção, de saúde, de combate ao câncer de uma forma indireta também, através dos exercícios, boa alimentação. E estimulando aí, né? Que as pessoas façam seus check-ups, suas revisões periódicas. Não é, doutora Adhemar? Porque muitos cânceres, a maioria, creio que 98% deles, se diagnosticados bem no início, são curáveis, não é? É, como tu disseste, é um tumor que a gente às vezes faz na mão, no pé, a gente vai lá, tira, tiramos o nosso tumor de lado. E não deixou suas raízes. Essa é a parte boa da história. Mas hoje em dia, já se tem comprovado que o que determina não é só o medicamento, a nossa vontade e a nossa força que a gente precisa ter para superar esses momentos é o que fazem a diferença muitas vezes, mesmo que tu faça o mesmo tratamento, mesmo com o incentivo. Pessoas nas mesmas condições, tem ações diferentes. Dependendo do humor, e aí no humor é que a gente, eu aprendi na bioquímica, na faculdade, a homeostase do meio interno, dizia o meu professor de bioquímica, que era o meu equilíbrio interno. Se eu conseguir manter o meu equilíbrio interno, eu vou superar melhor isso. Então, tudo acaba sendo uma questão de escolhas. E se a gente considerar que a nossa expectativa de vida, vamos deixar as doenças de lado, depende em 53% do nosso estilo de vida, a gente pode pensar. Ou tem alguém que pode nos afirmar que, considerando as notícias danosas que a gente ouve no dia a dia, o uso cada vez mais excessivo de aparelhos eletrônicos, o não dormir, e o não conversar, e o não manifestar carinho, ou não manifestar suas emoções, também não pode ser caminhos para que a gente ganhe alguma doença, quem sabe degenerativa, ou quem sabe um câncer. Quem pode nos dar essa resposta? Existe aí, cientificamente comprovado, é que a tristeza, como se diz, a depressão, ela aumenta o risco de câncer. Então, vamos combater, porque as coisas, quando estão difíceis, eu sempre digo, se já é difícil enfrentá-las, muitas vezes com bom humor, com paciência, com perseverança, imagina se não tivermos tudo isso. E aí entram, todas essas meninas maravilhosas, a equipe da Unimed, de Vale dos Sinos, da Oncologia, que naquela hora, fundamental, que pode fazer toda a diferença, na conduta da pessoa, em relação a sua própria doença, estão ali para dar o maior apoio. E isso é maravilhoso. E hoje nós estamos tendo uma tarde muito agradável, muito gostosa, divertida aqui, grupo de dança, muita festa. Isso é bom, porque, como alguém colocou hoje, é uma celebração da vida. E nosso bem maior é a saúde. E a gente deveria celebrá-la diariamente. Mas muitas vezes, e às vezes até por experiência própria, a gente não faz isso. Ou celebra fazendo coisas contra ela, né? Exato. Viu um professor nosso, já nos abandonou, mas ele sempre dizia que a mulher era constituída para viver 120 anos. E o homem, 110. Então, não tem nenhuma discussão de sexo forte, sexo frágil. Mesmo que essa distância de 10 anos, à medida que a mulher começou a tomar cargos de gerência em empresas, ela já diminuiu para 8, já a distância diminuiu para 7. Como a mulher começou a fumar mais que o homem, essa distância está diminuindo. Mas acho que a gente nunca chega lá e realmente a mulher é o sexo forte. Mas o que ele queria dizer com aquilo? São as atitudes que a gente toma no dia a dia. O viver socialmente, o beber, o dormir adequadamente, o fumo, que ela era radicalmente contra. São exatamente as atitudes que a gente toma. O comer errado. Hoje em dia, a gente... É mais fácil. A gente pedir uma comida pronta do que fazer essa comida. E o que os nossos avós faziam antigamente, eles faziam com amor, com carinho e com alimentos que muitas das vezes eram tirados da própria horta. Hoje com a indústria, a produção aumentou, mas isso tudo tem um custo. E a gente não sabe até onde nós vamos pagar esse preço. Nós estamos pagando, eu creio, no momento que a gente vê aí, né, tantos cânceres surgindo, mesmo em pessoas que não normalmente fariam parte do grupo de risco. Mas, doutora Adhemar, nós agradecemos, né, por esta bela festa aqui a todos os usuários Unimed que são apoiados, né, pela nossa cooperativa, pelos nossos médicos, as suas famílias, né, com quem a Unimed procura estar sempre presente, né, e que podem contar com a Unimed Vale dos Sinos. Então, né, estamos aí deixando o recado para você de tomar uma atitude, como disse o doutor Adhemar, uma atitude positiva, né, estilo de vida saudável, busque ajuda, compartilhe com alguém as suas aflições, o seu medo, a sua angústia, né, nós deixamos aí essas mensagens e tantas outras, não é, que hoje fazem parte do nosso encontro hoje aqui e do próprio Outubro Rosa. Lembrando que todos os dias do ano é dia de fazer prevenção, não é? Sim, nós queremos agradecer e realmente o bem-estar é o que a gente deseja para todos e nós acreditamos que a vida não é como a gente quer ou gostaria que ela fosse. Mas acho que o importante é o que a gente faz com a vida que a gente recebeu. Como é que nós nos portamos? Essa escolha é nossa. E essa escolha depende dos nossos valores, depende da nossa educação, daquilo que nós queremos transformar. Que infelizmente o nosso país está precisando um pouquinho disso, porque existem algumas pessoas que só têm meta, mas elas esquecem de ver que caminho elas trilham para chegar nessas metas. Então, nada de político, mas é uma questão que a gente tem que ver no nosso país. Assim como existem essas metas, nós temos que ver o caminho que nós vamos querer, o que nós queremos no nosso futuro, o que nós queremos na nossa vida, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, o que nós vamos deixar para os nossos netos, que mundo e que valores. Isso é uma das coisas que nos preocupa muito. Quais são os valores que nós podemos passar? Como é que o filho vai escolher o que é saudável e o que não é saudável se ele não tiver este exemplo? e são coisas que preocupam a gente, porque eu acho que aí já tinha um filme assim com a minha humanidade. Nós somos responsáveis, não é, pelas gerações futuras, sim, com certeza. É, tem muito que se refletir aí nessas palavras de fato, eu acho que vale esse momento de reflexão e a gente no dia a dia pensar nessas coisas. eu da minha parte, doutora Adhemar, vou continuar olhando para a metade cheia do copo, não é? Que mata a sede, que é gostosa, não é? E ela vai se renovando. Então, deixamos aí esse recado para você viver bem e agradecemos mais uma vez a Unimed Vale dos Sinos por todo o trabalho maravilhoso que tem realizado aí junto aos seus pacientes, aos seus familiares, não é? E deixamos mais uma vez à disposição aqui para as suas sugestões. Entre em contato conosco, fale sobre o que você gostaria de ouvir neste espaço de saúde aí no Viver Bem que a Unimed Vale dos Sinos nos proporciona e a gente volta logo, logo com você, continue conosco. Obrigada, doutora Adhemar e um bom chá da tarde. Obrigado. Viver bem. Estamos de volta hoje aqui na festa da Oncologia da Unimed Vale dos Sinos e agora vamos conversar um pouquinho com a Luciana que é a enfermeira da Oncologia e que leva ao pé da letra o mandamento bíblico que diz chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Não é, Luciana? Conta para nós como é que é trabalhar com essas pessoas que muitas vezes estão muito tristes sem esperança angustiadas e tantos outros sentimentos o medo que passa pela cabeça de alguém que se depara com uma doença como o câncer não é? Tudo bom? Tudo bem. É um trabalho muito gratificante eu venho nesse trabalho com essa equipe há oito anos e eu sempre falo que estar ali com eles todos os dias é ter uma lição muito grande que a gente aprende na vida porque a gente acaba vendo pessoas com seus sonhos construindo seus sonhos chegam lá com medo com angústia e desesperados então o que a gente pensa em acolhê-los? Eu penso que é muito importante o trabalho que nós fizemos com eles o que eles nos passam é uma sensação de luta é aquela batalha do dia a dia e muitas vezes a gente se sente impotente e eu sempre costumo dizer pra minha equipe o seguinte que a gente acaba tendo uma posição onde a gente tem que segurar a onda né? tanto da equipe como dos pacientes eu sempre digo que a gente tem que fazer o nosso melhor a gente fazer o nosso 100% porque nada além disso a gente pode fazer é o carinho é o acolhimento é dar a mão é as vezes não tem palavras a gente não tem respostas muitas vezes eles perguntam por que eu não tenho resposta é o carinho é o acolher é o amor e a gente aprende todos os dias essa luta que eles têm né? a vontade de vencer a batalha tem momentos pra gente que é muito difícil né? tem momentos em que eles querem socorro eles pedem ajuda e a gente se sente de mão amarrada sabe? então eu acho que a gente tem que realmente estar ali do lado segurando a mão até no último momento até no último suspiro isso a gente faz onde um paciente me disse Lu eu sei que eu não vou conseguir o que que como é que vocês podem me ajudar como é que vai ser eu disse olha a única coisa que eu posso te prometer hoje aqui contigo é que eu vou estar segurando a tua mão até o final então acho que isso que é importante é o carinho o amor é o acolhimento é a gente se colocar no lugar da pessoa que está chegando ali né? porque realmente é a sensação de que a tua vida está acabando e nós temos também muitos sucessos né? como a gente está nessa festa aqui hoje tem pacientes que vêm nessa festa há oito anos tem gente aqui que está celebrando mais uma vida que está grávida que está gestando uma outra vida né? e a gente sabe que as consequências da quimioterapia podem levar à infertilidade então a gente tem muitas surpresas tem pessoas que transplantaram né? que doadores vieram de outros países então isso nos mostra que realmente o nosso trabalho é muito importante e como eu falei antes assim o que eles nos passam é uma coisa linda é uma coisa de luta é uma é cada dia é viver cada dia como se fosse o último e eu perguntei um dia para o paciente o que que tu faria se hoje fosse o teu último dia de vida? porque ele realmente estava terminal então ele falando da morte ele estava organizando tudo para a família e eu perguntei para ele qual a última coisa que tu faria hoje sabendo que hoje seria o teu último dia e aí ele disse eu ainda não desistiria e lutaria até o fim então isso é a lição que a gente tem todos os dias e é muito gratificante então está aí não é a experiência as emoções vividas aí por quem trabalha também com essas pessoas porque é impossível ficar neutro não é realmente não tem como a gente cresce junto aprende junto chora junto e comemora junto as vitórias também não é e é o importante eu creio que cada um faça aquilo que está ao seu alcance seja o paciente seja o médico seja a enfermeira seja a pessoa que for que estiver no entorno e aí vamos para a família e amigos enfim o importante é que a pessoa saiba que ela não está só e a gente deixa esse recado aí não se afaste não se isole lute busque ajuda não é porque eu creio que só Deus sabe até quando vai a nossa vida então a gente tem que fazer como esse paciente não é não desistir nunca fé coragem paciência perseverança esperança e aqui na Unimed do Vale dos Sinos uma grande equipe para dar um apoio total àqueles que precisam e depois comemorar também junto com todos não é Luciana parabéns pelo trabalho de vocês pela equipe de enfermagem e todos todos que trabalham junto a essa grande equipe lá no hospital Unimed onde fica a oncologia que tu continue aí sempre ajudando trazendo uma mensagem de esperança segurando na mão dos que precisam e né também sorrindo muito com aqueles que comemoram e riem conosco como hoje olha só né a gente sempre pode sorrir né e é sempre melhor né então Luciana muito obrigada parabéns a todos vocês aí e fica aí também parabenizados todos os outros colegas que atuam junto aí a toda essa grande equipe essa família da Unimed Vale dos Sinos Voltamos e o pessoal continua aí dançando ouvindo o pessoal tocando gaita e a gente vai conversando aqui com um casal que lutou e venceu o câncer unidos junto a doença que o senhor Rolf teve o Rolf Schneider você já conhece aí né da nossa telinha e olha só olha pra essa caneta que você vai lembrar dele coleciona canetas tem hoje olha quanta caneta nesse bolso meu Deus até eu já contribuí com a coleção aí tem umas 30 mil canetas senhor Rolf estou chegando a 21 mil 20 opa então 21 mil canetas vamos dizer que vai chegar aos 30 né ou 50 então só depende da colaboração de todo mundo é verdade que nenhuma é comprada todas são doadas olha então você que nos assiste quiser contribuir com a coleção do seu Rolf já tá aí né o convite pela TV mas eu quero que o senhor conte pra nós o senhor venceu a doença teve um câncer está curado e eu quero saber como é que foi né receber essa notícia como é que foi quando o senhor foi atendido também pra dona Nelson né conta pra nós seu Rolf eu nunca fui a médico nunca fiz exame nenhum na minha vida nunca me preocupei com isso apesar da minha família da minha esposa dos meus filhos sempre pai vai fazer exame vai fazer exame vai fazer exame nunca fiz mas nada acontece por acaso por causa de uma tosse que eu tive muito forte eu fui no médico e foi diagnostiquei esse médico pediu que fizesse uma colonoscopia lá sei eu o que que é colonoscopia mas assim ó deixa um porém não por causa da tosse é que uma semana antes de ele ter tido essa tosse ele teve uma dor muito forte no abdômen e aí nós fomos no PA e lá atenderam ele fizeram o raio-x fizeram o exame de sangue e aí eles pediram pra que o Rolf investigasse essa dor aí ficou por isso aí depois deu essa tosse nele que ele foi procurar o médico daí ele contou que ele teve uma semana antes essa dor muito forte daí ele pediu uma uma colonoscopia aí na colonoscopia mostrou que ele tinha um câncer no reto e aí começou né Eliane então foi assim ó a gente ficou sem chão no início a gente não sabia como proceder aí vamos fazer o que? vamos fazer os exames e vamos fazer cirurgia né e aí ele teve que fazer também a químio e aí foi assim olha o atendimento foi uma coisa assim excepcional é aquela coisa assim eu quero fazer pra vocês eu quero fazer pra vocês o seguinte Deus faz maravilhas por meio de pessoas estranhas em lugares imprevistos e em ocasiões inesperadas foi o que aconteceu comigo quando nós recebemos a notícia do doutor caiu o chão no consultório nós não sabíamos pra onde nós íamos nós chegamos em casa falando pros nossos filhos caiu o chão deles também mas uma coisa eu não abri mão da fé da oração e da confiança que o patrão lá de cima nos ouve e nos aceita eu passei por essa aprovação mas passei com fé com alegria com entusiasmo onde no próprio hospital que eu passei a primeira cirurgia 15 dias eu brincava com todo mundo que tinham a mesma coisa que eu ou pior ainda eu levava entusiasmo pra eles eu brincava com todos no corredor nas caminhadas na recepção nos quartos a equipe lá lhe acolheu bem? bem? bem é muito pouco o atendimento que nós tivemos na unidade do hospital da Unimed no atendimento do PA no atendimento da Unimed lá foi fora de sério isso não existe gente mas a gente pode acreditar que ainda nesse mundo existe seres humanos que não olha o lado financeiro que não olha o lado material que todo mundo se preocupa com o lado material eles não são humildes tanto na recepção como no setor da oncologia gente isso aqui é uma festa de pessoas que foram tiveram câncer e que algumas delas ainda tem mas olha a alegria delas aqui nenhuma delas estão de cabeça pra baixo triste e se incontente eu tive uma alegria muito linda eu fazia eu fiz 12 quimioterapias em cada quimioterapia que eu fazia na parte da manhã no hospital pra não precisar ficar internado mais dois dias eu usava uma bolsinha tipo daquele cachorro o infusor o infusor o cartão São Bernardo trabalhava com aquilo e viajava com aquilo e as pessoas ficavam olhando indo em direção a essas pessoas vocês sabem o que é isso? não isso é uma máquina fotográfica que eu estou tirando foto de vocês e deu uma coincidência em 46 horas depois de eu ter recebido uma dessas na quinta de manhã dia 21 de maio eu estava de aniversário e eu não sei quem foi que contou pro pessoal da ONCO ou da hospital eu não sei quem foi que contou que eu estava de aniversário gente eu pergunto pra quem está me ouvindo e está me vendo nesse momento eu duvido duvido que alguém que aconteceu com alguém nesse Brasil ou talvez do mundo que alguém tivesse aniversário entrasse numa oncologia entrou na recepção da Unimed 7, 8 funcionários vieram cantar parabéns a você pra mim gente a alegria foi demais recebemos uma tortinha também na oncologia foi a mesma coisa e eu fiquei pensando e ela também pelo menos é uma coisa de bom a gente está fazendo aqui ajudando os outros essa foi nossa satisfação pessoal alegria de viver então gente vamos deixar o materialismo de lado o caixão não tem gaveta sabe assim ó vamos levar as coisas boas da vida não é é aquilo que você no programa como passou o Sérgio né sempre fala em segunda-feira quando a gente escuta aquilo nos enche de alegria e um dia nós vamos presenciar toda essa nossa vitória Deus quiser e manda um abraço pra pastor Sérgio que a gente sempre escuta vocês muito obrigado pela alegria Unimed gente não tem gente que reclama claro que tem mas reclama por bobagem que muitas vezes vão falar do mau atendimento que estão dando pra aquela pessoa que está acompanhando no quarto mas não estão sabendo que estão atendendo um caso muito pior antes é exatamente isso é muito fácil criticar mas ver o entorno é que as pessoas não veem eu sei quando o Rolf fez a primeira cirurgia dele aí as meninas da ONCO já sabiam que ele ia fazer a químio né e aí elas vieram lá no quarto e falaram se o Rolf o senhor precisar fazer a químio o senhor vai fazer aqui no hospital o senhor vai ver a festa que é lá é só alegria é uma coisa assim não parece uma oncologia aquilo então eu acho que assim isso é 50% da cura né Eliane a família também eu creio porque é um impacto pra todos exatamente então eu acompanhava sempre o Rolf a cada quimioterapia eu acho isso muito importante a família nessa hora e a gente tem isso muito forte a família que pegou nessa hora então assim foi uma coisa que natural ele tava fazendo a químio ele tava se tratando a gente continuou trabalhando sabe então as vezes a gente chegava no nosso cliente mas como sabe eu acho que tem que continuar trabalhando continuar a vida normal né Eliane isso não é fácil mas eu acho assim ó tô tendo fé tô acreditando e alegria e essa coisa assim ó que tu porque assim ó o que tu dá tu recebe então por que que a gente teve esse atendimento também porque a gente também sabe o Rolf entrava lá levava esse otimismo colaboradores também sabe rapidinho mais uma coisa no dia dia das mães né a Páscoa a Páscoa a Nélsia confeccionou 400 trufas ela fez em casa levamos levamos no hospital uma trufa pra cada um e no P.A. também gente que presentão né pra nós também é um presente de Deus poder tê-los conosco hoje aqui dando esse depoimento pras pessoas que nos assistem que estejam enfrentando a doença é uma mensagem de fé de coragem de perseverança e de muita luta e de vitória né e nós deixamos de novo o convite traga as canetas pro coleção do seu Rolf não não botem caneta fora colaborem com a ecologia né doem elas pra mim muito obrigado obrigada a vocês parabéns aí né por esse exemplo de vida que Deus abençoe muito vocês cada vez mais o que Deus abençoe o que Deus abençoe o que Deus abençoe o que Deus abençoe